E aí, minhas palestrinas e meus palestrinos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um cara que tá na galeria de ídolos do nosso Verdão, lá no site do Palmeiras, o nome dele é Gerson Caçapa, saca só! Gerson Cândido de Paula nasceu no dia 1º de junho de 1967 em São Paulo, capital. Era volante e ficou cinco temporadas no Verdão, disputando 210 jogos, sendo 89 vitórias, 75 empates e 46 derrotas. O meio-campista Gerson Caçapa iniciou sua trajetória como jogador de futebol na base da Sociedade Esportiva Palmeiras, sendo destaque nas categorias infantil, juvenil e juniores. Em 1985, disputou a Copa São Paulo de Futebol Juniores, e chamou a atenção dos dirigentes do time profissional, que o alçaram para a equipe de cima junto com o goleiro Ivan, o lateral-direito Mário Valdo, o meia Anderson e o atacante Guina. Sua estreia em um choque-rei frente ao São Paulo em julho daquele ano. O vigor físico, o poder de marcação e a disciplina tática o fizeram ser figura constante na equipe palmeirense durante todo o tempo em que permaneceu no clube. Jogador moderno, também ajudava bastante o sistema ofensivo, geralmente ocupando a meia-direita. Defendeu a seleção brasileira de base e foi negociado para o futebol italiano em 1989. Além do Palmeiras, defendeu as cores do Bari da Itália, do Fenerbahçe da Turquia, do Leste da Itália, do Istambul Sport da Turquia e do Atlético Paranaense. É isso aí, da hora, né? Muito louco ver os ídolos do passado do nosso verdão, alguns que a gente não conhece, alguns que nossos pais, nossos avós acabam contando para a gente. É sempre bom saber a história desse clube que a gente tanto ama, a gente vive por ele. E eu queria falar aqui que estou na torcida, hoje tem Palmeiras, hoje tem o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana e domingão tem a final da Supercopa do Brasil. Então vamos torcer, vamos apoiar como a gente sempre faz. Com certeza vai fazer toda a diferença, mesmo que de longe. Vamos dar aquele apoio para os nossos jogadores, mandar energia positiva, conquistar aí. Se tudo der certo, mais dois canecos na temporada, hein? Antes de ir, eu tenho que deixar um recadinho, aquele recadinho que vocês já sabem. Faça aqui na Palmeiras Store.com, a loja oficial do nosso verdão, aqui na nossa cidade. Lá você encontra de tudo, mas é de tudo mesmo do nosso Palmeiras. Desde camisas de jogo, de treino, de viagem, tem as camisas novas, de viagem, que tem uma coisa mais linda, a linha de treino também. Uma mais bonita que a outra, se eu fosse você, não perdia tempo, passava lá na Palmeiras Store, mandava uma mensagem, conferia o Instagram deles, com certeza vai ser muito bem atendido. E além disso, eles fazem delivery para toda a cidade de Botucatu e entregam para o Brasil inteiro, é isso mesmo. Então não importa de onde você seja, Palmeiras Store chega até você. O Palestrino Palmeiras Store Botucatu, até semana que vem.